O Senhor é Deus. Sou. E eu quero que você, Evan Baxter, construa uma arca. Tá, quer saber? Vai me desculpar, mas eu declaro essa nossa conversa oficialmente encerrada. Agora eu tenho que ir, porque, leve a mão não, mas eu tenho que construir uma arca, sabe? Eu tô ocupado, tô muito ocupado, tô muito ocupado, muito prazer. Se cuida. Ah, ué... Então tá, tem mais ver! Esquece, Evan. Já passou. O maluco sumiu. Eu sou um homem de sucesso, eu sou poderoso, eu sou bonito, eu sou feliz. Sucesso, poder, beleza, felicidade... Grite, filho. É o princípio da sabedoria. Como entrou no carro? Ah, vou chamar a polícia. Ah, não, não, não precisa. Olha, olha ali. Tem um guarda ali. Logo ali. Seu guarda! Seu guarda! Seu guarda! Lá estão, lá estão no carro, lá estão no carro, lá estão no carro! Tenha cuidado. Tem pedestre atravessando a rua. Tchau, 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 tchau Obrigado.